Querem que seus filhos prestem atenção quando vocês estão ensinando? Hoje traremos uma super história para que possa captar mais facilmente sua atenção. Preste atenção à sua maneira de falar com eles. Já não é mais sobre o que diz, mas como diz. Ajuste o tom da sua voz. Nas situações, utilize pausas e diferentes entonações para dar ênfase à mensagem. Apresente a mensagem com gestos e comunicação não verbal. Lembre-se que nós não falamos apenas com a voz, mas também com o corpo, com as expressões e com as nossas mãos. Faça perguntas e incentiva a participação. É sobre criar um diálogo. Se eles estiverem ativos e falando com você, é mais certo que estão prestando atenção. Contem as histórias e exemplos reais, que se relacionem com o que estão aprendendo. Ao contar uma história, a criança visualiza a situação. Assim, ela aprende e lembra melhor. Evite explicações muito grandes e repetitivas. Tente expor com ideias claras e exemplos claros. É mais eficiente usar explicações cultas. Mas se você precisa estender, lembre-se de introduzir histórias, exemplos, fazer perguntas e deixar elas opinarem. Siga as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube para ver mais conteúdo novo toda semana.